Jornal Cidade Fondo Neste Jornal Cidade Fondo Neste Jornal Cidade Fondo Neste Jornal Cidade Fondo Neste Esses são os boletins de ocorrência que devem ser feitos online. Os boletins de ocorrência com urgência são apenas os casos de flagrantes, captura de procurados e locais de crime. Tanto que alguns policiais do plantão policial estão até trabalhando com máscara. Então, nesse momento, a gente tem que fazer esse trabalho de utilidade pública e evitar aglomeração em locais públicos é a melhor maneira. Vamos então aqui nas últimas ocorrências. Um caso de morte e comunicação de óbito. E o fato vem de uma informação anteriormente de um acidente de trânsito com vítima que aconteceu aqui em Rio Claro. Vamos então ao início da informação. A ocorrência foi registrada ontem às 11h15 da noite na rua 2JN, bairro Jardim Novo 1, região sul de Rio Claro. Foi encontrado morto dentro da sua residência um homem de 45 anos de idade que era casado. O nome dele era Abraão Furtado Suárez. Ele foi envolvido, foi autor e vítima de um acidente de trânsito que aconteceu alguns dias atrás. Ele foi encontrado morto dentro da sua residência. Segundo informação da sua sobrinha, que tem 23 anos de idade. O corpo, inclusive, já está no IML, Instituto Médico Legal do Necrotério do Futebol de Rio Claro, aqui na região da Avenida Saudade, para os andolegistas. Segundo informação da declarante, o seu tio foi autor e, ao mesmo tempo, foi vítima de um acidente de trânsito que aconteceu no último dia 11 de março. Chegou a ser internado e depois foi liberado. Veio para a casa. Só que ontem, no final da noite, não se sabe o que teria ocorrido, foi uma morte domiciliar. E a vítima foi encontrada morta sem sinais de violência. Morte domiciliar sem sinais de violência. Agora, o setor policial, para apurar mais informações, também com o corpo médico, para saber se a morte foi decorrente da lesão sobre o acidente que aconteceu. Tanto que uma ambulância do Samu estive na residência, mas a vítima já estava sem vida. E, repito, vítima fatal, consta em boletim de ocorrência, autor e vítima de um acidente onde teve lesão corporal culposa. A vítima também teve ferimentos. Foi encaminhada para a humanidade médica, foi liberada e, infelizmente, ontem, no final da noite, veio a falecer. Estamos relatando que está no boletim de ocorrência. Agora há pouco também está sendo registrado o boletim de ocorrência. Um outro caso que aconteceu em Santa Gertrudes, o homem foi vítima de um atrasamento, foi socorrido, estava internado na Santa Casa de Rio Claro. A primeira informação extra-oficial que eu consegui agora há pouco, o BO nem terminou ainda a ocorrência. Nem terminou ainda. A informação é que familiares estão, neste momento, no plantão policial registrando um BO da morte desse homem. Teria morrido na unidade médica. Então, vamos apurar mais informações com o setor policial, daqui a pouco com a DIG, Delegacia e Administração Gerais da Polícia Civil, para saber sobre esses casos que aconteceram nessas últimas 12 horas, aqui em Rio Claro e também na região. Apreensão de maquininha castanilha, que é esse tipo de jogo eletrônico que é proibido por lei em estabelecimento comercial, mas agora o que me chamou a atenção foi um caso de desacato, numa ocorrência que a Guarda, da Serviã Municipal, atendeu ontem às 11h30 da noite, próximo do Lago Azul, na rua 2A, à esquerda com a Avenida 50, bairro Jardim Primavera, logo depois ali da região da Vila Aparecida, em que houve a denúncia que pessoas estavam jogando maquininhas. O Guarda da Serviã Municipal esteve no local, apreendeu duas máquinas castanilha e também em uma das máquinas havia 200 reais em dinheiro. Havia uma mulher, uma empresária, 46 anos, divorciada, que estava jogando em uma das maquininhas. E foi abordada pelos Guardas e Serviã Municipais, um guarda homem, uma guarda feminina. Aí foi aí que essa mulher que estava jogando em uma das maquininhas, desacatou o Guarda Serviã Municipal, chamando o Guarda Serviã Municipal de bêbado e louco. Desacato, o Guarda estava trabalhando, exercendo a sua função. A apreensão de maquininhas é desacatou. Flagrante de forto em estabelecimento de ensino, aí na região central de Rio Claro. Nós não vamos divulgar o nome da escola, mas o fato aconteceu hoje, duas e quinze da madrugada. Segundo a informação do serviço da empresa de segurança desse estabelecimento de ensino, foi flagrado o indiciado de 39 anos de idade, que praticou o forto dentro desse estabelecimento de ensino. O setor policial foi avisado, a polícia militar também, foi apreendido no local uma tesoura, R$ 60,00 em dinheiro e ferramentas. O acusado negou o fato. Eu sei que ele não praticou forto nenhum, estava apenas sentado na calçada em prédio em estabelecimento de ensino, bebendo e ingerindo bebida alcoólica. Só que tem um detalhe, hein? Os produtos furtados foram encontrados na sua mochila. E ele também já tem passagens nos meios policiais. Há pouco tempo ele saiu da prisão, tinha sido condenado por forto. Deu flagrante, deu cadeia. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC Fim da C Fim da C Fim da C Fim da C